Oh, oh, oh Agora dar a vida em cada roda Dar a vida em cada verso Isto é roda, universo Isto é roda, universo Dar a vida em cada roda Dar a vida em cada verso Isto é roda, universo Isto é roda, universo Vem no oh Oh, 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 oh 2, 2, 2 E aí, 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 aí Mano, eu já queria isto há muito Sabes agora o que acontece Encontrei a dupla perfeita do RHF Tu sabes como é que é? Agora eu mudo o esquema Mano tu sinceramente hoje não vires problema Tu RH, ficaste encravado Parece com o RHS, bem com o BHS encravado Estragado, sabes como é que é? Tu tá com o disco riscado Por isso é que aqui no free tu acabas amassado Sabes como é que é na rima eu desenrolo no viol Realmente tu és meu parecido a ele Sabes como é que é? Isso é meio da memória Eu vim ao rap pra marcar a trajetória Mano, tu sabes? Pra mim achou-me fiado Se querias tanto batalhar com ele tinha o gol desafiado Só que não desafiaste porque tu és só um buzzi Eu tô-te a matar e em gravar a tua luz Sabes como é que é agora eu rimo? Porque eu quero orgulhar a cota Eu não rimei contra ele Eu rimei contra o moco Com o meu troca Sabes como é que é agora encravo? Mano, acredita esta revolução das craves É verdade, tu não és MC Tu não rimaste contra ele mas ele já rimou contra ti E foi quando era a tua dupla Por isso não tens culpa Com o RHS fazes-te a tua puta Fazes-te a tua puta mas agora um gajo entra Mano, acredita que o gajo é fedido O RHS é mesmo um rapper f*** Dica de loucos É que a RHS é um rapper f*** F*** por todos Estás a entender? Eu vou além Ele é f*** por todos E olha, tu também Sou f*** por todos mas isto estou a c*** Sabes como é que é agora eu não vim para vacilar Eu sou f*** por todos acho que isto está por tu Eu sou f*** por todos mas não sou rapper vendido Mas faz-me ensaio Sabes como é que é porque aqui eu não uso maio Porque aqui eu sei que ganhar tropas só tentas tu não és rapper vendido Memo por isso é que não tens vendas É só batalha, é só um round É só um round É só um round É só um round por isso Barulho para mais Barulho para Rikas Júlio Rikas passa para a chave principal Agora A chave principal A chave principal A chave principal Santos Santos a quem quer a chave? Não 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 Bora siga Começam 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 Foi de fuzel 800 Ah pois 3,B3,B1,B1,B1,B1 C*** Oh 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 3,2,1 Vai E depois eu já tô pronto Eu não quero matar um gajo que se já encontra morto Tu, já estás acabado, já faz um tempo O teu cérebro agora está provado para o próprio veneno Para o próprio veneno, eu mando aqui no frio Eu mato mesmo morto, porque eu sou um MC zumbi Eu sou diferente, eu estou consistente Acredito a contagem, 3, 2, 1, é a contagem decrescente É a contagem decrescente, mas tu não és consistente Disseste que eras um zumbi e hoje tu ficas inconsciente Tu não consegues seguir, eu sigo permanente Mesmo sem bit e eu estou-te a matar na patente Eu mato na patente, eu mato na patente Não és inconsciente, eu sou valente, mano, rap consciente Eu sou diferente com o meu tico, acredita que no beat Eu sou muito mais atrevido És muito mais atrevido, tipo Taza Mil Não é rap consciente, eu faço rap com o meu feel Faço rap com o que sinto e com tudo aquilo que faço E hoje, no quadro, eu vou virar Picasso Não acredita, sabes que um gajo aqui manda com pressa Já que é o teu feel, não, é teu fiat nessa Porque um gajo aqui manda mesmo bava nessa É o que eu digo, é valente mesmo neste improviso na mesa Na mesa, o que é que se passa, puto? Eu não vou, eu é num fiat punto Fiat punto e agora meto-te o ponto Porque na batalha contra mim tu nunca estás pronto Eu nunca estou pronto, sabes que eu sou a bacalha Fiat punto, porque tu não rimas um ponto do caralho Foda-se, o que é que tu vais dizer agora? Porque eu mando a minha rima, a minha rima é muito da hora É muita hora, mas sabes que eu sou melhor Falaste da minha rima e a tua ainda é pior, ainda é pior A tua nem sequer tem significado Tentaste-me matar, mas tu passaste mesmo Não, quando falas tu só encravas Eu tenho fiat punto, mesmo pior és tu Que és o fiat lá, patas Tu, quem és tu? Sabes que eu sou diferente Acredita que eu mando aqui o papo de frente Ok, ok Barulhos para Cetar Cetar Barulhos para Santos Júri Mãos para cima, para o Cetar Mãos para cima Mãos para cima, para o Santos 5x5, pronto Tem que fazer mais um grau Agora Segundo É ele que começou a barcelar Isso é humildade Não, não, enfim Por acaso eu paro e pular O Santos é sempre boa pessoa, aliás Por isso é que tenho chapéu de far Ele está lá No fundamento É o Santos 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 MC Oh 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 Eu já disse que eu sou um bocado, um bocado possível Eu só vou absorver, mas neste pico vou ser mau contigo Vou ser mesmo mau, porque acredito que sou diferente E eu lhe digo as palavras que eu quiser, mesmo aqui Mesmo aqui de frente, tu és meio deficiente Seste que achei mau comigo, não foste o suficiente Hoje tu levas pancada, tu vais ficar a metade Ei ó Santos, fica de parte Não fica de parte, sim, eu não sou deficiente A minha rima é diferente, a minha rima é eficiente É eficiente, consistente no momento O que é que tu queres? Sabes que eu tenho talento Mas eu mato, porque eu sou mais easy Estás a meter palavra com palavra, até estás a parecer o fiz E onde é que ele está? Ele está aqui, está na direita E a manuta rima, vai direto e vai west straight Vai de estreita aqui na miragem E ah, ele está aqui, tu também estás na repescagem Pô, sabes que até ficaste, eu não quase Eu também estou na repescagem, mas falaste de um gajo que passou para a segunda fase E parabéns, eu fui lá e disse parabéns por tudo aquilo que tu estás a conquistar Eu estou na repescagem, também estás na repescagem Só um de nós é que aqui no final vai conseguir pescar Sabes que eu mando aqui no free Ele disse ao Frizy, por favor, deixa-me ser eu aí no teu lugar E sei que agora dele estás a falar Tu não encaixas devido, tens mais encaixar Isso é verdade, eu nem vou te excluir Eu preferia estar ali do que estar aqui a te ouvir E a batalhar contigo Está-me a causar azia Mas não faz mal, batalhamos no dia Então-me a cagar e diga as vezes de novo O não importa a tua opinião, o que importa é a opinião do povo O que importa não é a tua Por isso é que um gajo é diferente, és playboy Eu sou um gajo de rua Um gajo de rua, eu também não sou playboy Quem der a ser playboy assim ia comprar um toy Para toda aquela criança que está a passar mal E também vais passar mal, hoje é o teu funeral Barulho para Rimas D, Santos Barulho para Rimas D, Seta Jury Ok, grande caralho Ok, mãozinhas Mãozinhas para Santos Mãos acima para Santos Ninguém muda, ninguém vai-me lá, vais ver Mãos acima para Santos Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mãos para cima para Seta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Passa ao Seta Para a seguinte Passe Vá, vim 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 Vá, vim